Se eu tivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo Se eu tivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo Se eu tivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo Se eu tivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo mar Mas a gente não tá nem no mesmo mar